Pensar em desenvolvimento nas zonas rurais é se preocupar com alternativas que gerem sustentabilidade econômica ao produtor. No município de Mariana Pimentel, a avicultura colonial tem se mostrado uma possibilidade de melhorar a condição de vida das famílias. O projeto de implantação da avicultura na localidade tem como objetivo garantir maior renda e menores riscos, através da diversificação dos sistemas de produção. Os principais objetivos do projeto de avicultura colonial Mariana Pimentel são de gerar renda numa perspectiva sustentável, produzindo produtos que tenham uma grande demanda pelo mercado consumidor, especialmente na região metropolitana, Porto Alegre, e buscar alternativas para a diversificação. O programa de avicultura tem potencial para movimentar a economia do município, mas também depende da iniciativa e do envolvimento do produtor. Pensando nisso, foi proporcionado aos interessados em apostar nesse negócio uma viagem até a região de Chapecó, Santa Catarina, para que eles possam conhecer exemplos de empresas bem-sucedidas. O frango colonial e o frango orgânico são produtos bastante demandados hoje, existe um mercado comprador bastante grande, a oferta é pequena e é necessário que se desenvolvam novas tecnologias de manejo na área de nutrição, para se obter resultados técnicos adequados. O objetivo da nossa viagem foi conhecer algumas experiências nesse sentido. Isso tudo motiva a nossa equipe e estimula o grupo a seguir buscando o desenvolvimento desse modelo tecnológico que é a avicultura colonial. Antes de chegarem ao destino, o grupo aproveitou para dar uma paradinha na FEPAGRO de Taquarei e saber como funcionam alguns agroprocessos. A FEPAGRO é a Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária, atua em todo o estado do Rio Grande do Sul e tem em torno de 24 áreas experimentais no estado inteiro. O agroprocesso é botar todo o sistema de preparação do produto, depois de colhido da lavoura, em condições de secagem e texturização, para ser alimentado amplamente. No município de Chapecó e Arredores, além de aviários, os agricultores também conheceram cooperativas e agroindústrias familiares, como a Laticínio Três Irmãos do município de Palmitos. Nós produzimos de tudo um pouco na propriedade, desde leite, grãos, aves. Foi surgindo a oportunidade de a gente fazer cursos em cima dessas atividades. E chegamos à conclusão de que seria interessante agregarmos valor ao leite, que era produzido na propriedade. Começamos com 80 litros por dia, que era produção própria. Hoje chegamos a uma quantia de 1.500 litros por dia. Os exemplos mostram que essas novas alternativas podem gerar bons frutos aos produtores de Mariana Pimentel. Agora, cabe a eles aplicar esses novos conhecimentos. Não quer dizer que não vai aproveitar, não vai aproveitar. Eu estou me dedicando ao máximo e eu acredito no potencial do município e da capacidade do desenvolvimento da avicultura. Eu quero me dedicar bem mais, quero ver se é melhor que eu consigo alcançar tudo o que eu espero. E quero ver que o município, pelo menos, se realiza com esse projeto todo. E quero ver, não é? Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto